E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Não tem zumbi em volta, mas hoje eu vim pra fazer o seu funeral. Você não vai fazer meu funeral, então você não vim tanto surdo não. Então você sabe que eu te mato na improvisação, só que você sabe que agora eu já cheguei e deixei de cantinho. Hoje que eu vou ensinar pro menino, como que eu vou fazer os meus bispontinhos? Então você tá me ensinando, você pode vir pra mim, até porque você sabe que esse é o intestino. Popozona, hoje virou bandido, você sabe que eu tô no incentivo, então toma cuidado porque eu tenho a goga debaixo do meu vestido. Eu tenho o microfone, sem arma, só carrega a palavra de um homem e o karma. Esse aqui é o Rasputia, ainda não é o carnaval, eu sou o Norbide Rasputia, por que você me trata tão mal? Sabe o que é que eu te trago tão mal? Porque a história sempre é cor, em 2019 vocês lembram, eu mato você e tá tudo numa boa. Até porque a ZDF se pira e depois pisou no seu clero e a fogo é onde eu tirei a goga da piscina. É à toa, tá tudo numa boa, hoje com o Neto mostra pra coroa, curva dos poucos e faz vaca-doa. Digo que você não tá entendendo meu mano, hoje eu te afogo no mar, é a vovózona, tira o seu piru, aí o Zuluzão aparecerá. O Zuluzão aparecerá, só que com certeza você teme, te abraço de Arjorna, olha o tamanho, vovózona lembra o James. E o pior de tudo, né meu aliado, hoje a vitória se completiza, por que desse chão hoje você sai enterrado? Acabou, 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 acabou. 3, 2, 3, 2, 1, pra poder acabar com a sua vida, me desculpa, hoje eu vou te sem falar rima, até porque. Pra você ganhar dinheiro, ganhar da forte, a base de sorte ou ganhar uma base de rima, mas é diferente que a gente explica em partida. Sim, te matando com o caço e vou bater a pipa, mas é diferente que tu tá aqui, eu vivo com os fiéis, padrão fica você abaixo dos meus pés. Tudo bem lá na parte, cê sabe que agora é noite, porque é uma rima boa, eu percebi que cê não trouxe. Eu vou te fatiar, só fico em vaga de upload, até porque, meu mano, eu te matei com a sua coisa. E aí, só, cê sabe, vou chegar na noite, puxando três anos, cê sabe, então você já foi-se. 3, 2, 1, esse é o improvisado, cê tomou com o maquilão, não rica e não cauteado. Só de aqui cê fala merda, quem é maquilão na vila perante a meio-enda. É diferente fruta, por isso que sucumiu, onde eu te enterro pesado, eu fico em Jaquil e o rio. Não, na verdade, você sabe, eu vou falar, por isso nesse verso não chegou pra encaixar. Entende? No verso eu vou a rio, quem que é lutador americano, Charles do Bronx, raiz do Brasil. Raiz do Brasil, só com vários loucos, até porque, meu mano aqui, eu vivo pipoca, até porque, meu truta. Você é capaço, antes do Charles do Bronx, de Anderson Silva, famoso canela de aço. Canela de aço, cê sabe, no verso conjunto. Se eu quebrar a panela, o seu pescoço vai junto. E não, se eu quebrar a panela, o seu pescoço vai junto. Porque eu posso ser tão limpado, que o pai é sacaz. Olha essa cara preta ou branqueta, o senhor te assusta demais. Não, 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 não. Era pra vir fantasiado, eu não tô entendendo não. Tá ligado do meu mano, de você é mais esquisito. Achei que tava fantasiado de João Dão, mas tá fantasiado de Marquitos. Salva aí meu mano, vou tentar pra eu dizer, você fala até que eu te enche marquitos, só que eu nunca trabalhei no SBT. Esse cara, ele é muito ruim, sabe por que agora as ideias ele para? Porque você é outro nem o MC que vem fantasiado, com buraco negro no meio da sua cara. Tá ligado meu mano, tô de marola. Acabo contigo, essa é a hora. Tá ligado que agora o Johnny te mata. Mas racista não fala que é racista, Bolsonaro ralou. Racista só tem duas caras. Racista tem duas caras, ele é um fiasco. Só que eu sou Lula, aberto o trevo, chama o papi pra botão no churrasco. Você é muito ruim, eu falei, da batalha da aldeia de máscara e sem máscara. Eu só não consegui entender qual das duas é mais feia. Tu não faz assim meu mano, pelo visto tu tá de marola. Tu é Lula, faz o L, aproveita e vai lá pra fora. Deixa de ser otário meu mano, deixa de falar como é que é a caô. Todo mundo agora é Lula, já que o Lula ganhou. Mas agora mano, ele quer falar de candidatura, então deu pra te entender. Para de falar de Bolsonaro e de Lula do nada, sai do L mano, vai aprender a ler. Essa que é a realidade. Só que independente mano, agora sabe que nós cobra. Eu posso ler, eu posso viver. E a minha vida tem a vida que vem nesse livro, vai e mostra. Parou de graça, vou vendo, com a minha equipa, isso é a moça. Em vez de aprender a ler, eu fui ajudar a minha coroa, eu fui lavar a louça. O que você deveria fazer? Tá ligado meu parceiro, eu acabo contigo e com esse seu bigodinho, vem pro caralho de pedreiro. Ele falou que ia pra lavar a louça, então faz o L. Vamos fazer assim, cada dia que você tem é lavar a louça. Hoje em dia você até sabe que tá louco de lim. É, muito complicado irmão, então independente, aqui isso é um fato. Você quer lavar a louça, fala da coroa, para de vitimizar, porque eu já venho aqui quebrar seu prato. Faz barulho pro primeiro round. Sério mesmo, você já tá até bagunçado. Eu fiquei pensando como você vai ganhar improvisado. Porque você tá com a cara, o que que vai ser amassado? Juro minha porra, você queria apanhar pro prato. Mas fica tranquilo que o prato foi eliminado. Então está tranquilo, papai outro favelado. Porque não adianta ficar com essa cara de boy. Que seu corpo vai para lá em Niterói. Mas a palavra é Niterói, eu me concentro. Sabe muito bem, que sua mente eu adentro. Sabe tudo aqui, eu tô atento. Olha quem me fala que eu tô amassado. Johnny, cara, pra dentro. Vá, 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 vá. Vou parar em Niterói, não pivete. Eu vou lá na batalha do cut ao kit, não kit e pete. Aê, seu brinde, que eu tô no beat. Eu vou bater montando de SP até me kit. Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei. Caraca, ainda bem que isso eu já sei. Porque cê sabe como é que é, meu mano. Pegar é pra dentro, que ela driba esquivando. Essa você nunca escutou. Sem maldade, speedball, speedball. Uma grande novidade. Você não anima. Viu como que cê tá perdendo com a própria rima. Que própria rima, meu mano. Deixa eu te falar. A novidade é você conseguir rimar devagar. A novidade é que na função é que você ainda não falou que cê é o maior campeão. Meu mano, eu sou o maior campeão. Chega o mano, vou bater uma improvisação. Pode bater um cut e te arrebenta. Eu queimei devagar e te batei na marcha lenta. Esse é o proceder. Marcha lenta, combinou com você. Meu mano, eu mando o show. Tô transa, não fuma, não foda. É fácil fazer de mid flow. Tô transa, não foda. Ganhar batalha, por isso que você pede ajuda. O meu quesito pra ganhar batalha é eleitura. O que a gente estuda? É eleitura o que, meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado. Não ganha nada nesse improvisado. Cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado. Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela. Sabe por quê? Cê não tem cadência. Não pago de favela, eu fico quieto. Pois ela tá dando incêndia. É isso aí. Foi mal, rapaziada. Depois dessa eu tive que rir. Tá de marola. Nunca pisou na facada. Nem falta, nem foi jogar bola. Cê falou bem, bai. Não é competente. Tive que rir. Vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente. Aê! É verdade, meu mano, que eu nunca apanho. Nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho. Eu vou ganhar pela segunda vez. Tinha um no céu da boca. Agora vai ter seis. Agora vai ter seis. A ideia é louca. Espalha de fagulho que você gosta na boca. Meu mano, calma não e louqueza. Eu quero ver depois o otário. Não tem essas duas cabeças. Parei de dente e de boca. Essa que é improvisada. É o que tem na boca. Você que coloca nas paradas. Tá ligado. Dentro da sua casa você vem amassado. Pode vir você em toda a sua gangue. Que você tá batendo de frente. É o rei do sangue. Mano hoje que majora sangue. Vou acabar com o tingue só de cacão. Lopando a roda a porta. Eu rimo na rima. Então não pode mandar rima. Essa é a rima. Eu tenho disciplina e meu mano, essa é a rima. Eu deixo o que eu quiser. Cê vai ficar frustrado. Cê vai assistir minha vitória aí debaixo. Essa é uma parada. Vai se fuder. Você não é a roupa. Então você tem um barão derrida. Eu bolo na morão. Eu até se fuder. Só eu tô olhando daqui que você fica maior que eu. Tá ligado. É pose de quebrada. Vai ser pose de quebrada. Isso é pose de quebrado. Você é o arrombado. Vai tomar no cú. Não é só você que é favelado. Vai tomar o meu cú. Vai pro puto do poço. Aí do sangue tá livre. Você pia o puto no bolso. Olha o coitado. Quer que eu pague o seu Uber? Também meu aliado. Você tá ligado. De você né cria. Pula também. Só que uns inventam, outros copiam. Não, não. Você saiu o primeiro. Sem maldade. Você é rima pro dinheiro. Não pago um pé não. Você tá fodido. Não valoriza o que faz. Vem pra caderno. Eu remunerio pro dinheiro. Tá de brincadeira. Você acha que esse gratidão tá enchendo minha geladeira? Você vem no churra, rapaz. É vem no pro dinheiro. Eu tenho dois filhos pra criar. Tem dois filhos pra criar. Então vai na missão. Você enche geladeira. Eu enche o coração. Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo morrer com fome. Cara do que eu morro só. Você não vai morrer com fome. Eu tenho Johnny MC. Se eu existir, você vai continuar a ti. Porque você sabe como é que esse bagulho é assim. Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir? Quanto é que você parte? Você pensa realmente que você é um adversário forte? A verdade é não ir crua. Quantas batalhas você tem? Eu trabalho na rua. Eu não gosto de bater no fome. Eu ouviu. Eu ouviu.